Então bom dia a todos que aqui estão, você que está aqui conosco, muito bom dia, que esta palavra de Deus hoje ela possa cair no seu coração, o evangelho de hoje possa criar raiz e você possa sair daqui convicto de que o Senhor te chamou, por mais simples que seja a palavra que você diga em casa, que fale de Deus, você está sendo sinal de Deus, quando você reúne a sua família em torno da mesa para comer, você reza, reúne a família, olha vamos rezar, vamos agradecer a Deus pelo alimento que nós temos, vamos agradecer a este Deus, nós estamos com essa experiência, estamos sendo sinal de Deus quando nós fazemos isso, muitas pessoas vão achar estranho, e agora a gente tem que rezar na hora do almoço, tem, é bom rezar, nós estamos agradecendo o alimento que o Senhor nos deu, por mais que seja fruto do teu trabalho, mas quem te deu condição de trabalhar, quem foi que te deu? Saúde para trabalhar, Deus, não é isso? Então nós devemos agradecer a Deus, alguns vão achar estranho, agora a gente tem que rezar, porque hoje algumas famílias já não se reúnem mais na hora da mesa, um come no quarto, na televisão, lá na sala, outro, e assim se dispersa a tradição da família, essa tradição que Deus assim nos concedeu, então nós estamos falando de Deus quando nós nos reunimos, estamos deixando a rede de muitas outras coisas. Então bom dia a você também que agora está conosco aqui através do Amazon 7, está ligadinho, participando conosco nesta celebração, você que se encontra em casa, talvez no trabalho, talvez no leito de hospital, mas o Senhor te convida hoje também a experimentar a sua palavra, convida você a ter experiência com Deus, convida você a abrir o coração para essa conversão, essa mudança de vida, essa mudança de atitude. hoje, então hoje, você que está conosco, presenciando e participando também, aqui no santuário, você é convidado a esse momento de graça, a esse momento de abrir o coração, deixar Deus falar, porque a gente vai ver no Evangelho, Jesus passando e convidando as pessoas, convidou Simão, convidou o Tiago, e convidou tantos outros, e ainda convida hoje, com certeza. Então nós estamos hoje, aqui, com a comunidade Nova e Eterna Aliança, participando, a missa será presidida pelo Padre Amarildo, e todos nós, assim, estamos convidados a participar. Em casa, você pode participar, recebendo a Eucaristia espiritualmente, você não vai receber a espécie, mas pode comungar espiritualmente, você acolhe Jesus, recebe Jesus, você está comungando espiritualmente. Então a você, que também está aqui no santuário, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, dia 26, terceiro domingo do tempo comum, nos reunimos em nome de Jesus, luz da humanidade, para que ilumine os caminhos da nossa comunidade à convivência, à missão e o trabalho, trabalho nosso de cada dia, atendendo ao chamado do Senhor para segui-lo, tornamos-nos seus discípulos ao anúncio e propagação do reino de Deus. E com essa alegria de sermos chamados por Jesus, fiquemos em pé e acolhamos o presidente da celebração com os ministros e leitores, cantando! As palmas! Fortes ansiosas趕く o reino de Jesus, cumpido, Eagles,vero e mantendo! E com muita paz! Fiquem-se arrecado, g supportando! E com misericórdia, reweder a meu coração e o finta onde eu sizi precise por gente, são as lastas pra você. que venceu hoje é dia de celebração canta e força a vitória é certa aleluia, exaltemos aquele que venceu digno de louvor e adoração toda honra, toda glória pertence a Ele palmas para o rei e o leão de Judá que com misericórdia resgatou a minha vida hoje é dia de celebração canta e força a vitória é certa aleluia, exaltemos aquele que venceu hoje é dia de celebração canta e força a vitória é certa aleluia, exaltemos aquele que venceu em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo de fato bendito seja Deus que no início desta manhã nos reúne no amor de Cristo reunidos no amor de Cristo nós reconhecemos a nossa fragilidade reconhecemos a nossa pequenez e celebramos o amor de Deus não obstante a nossa fraqueza Deus nos ama e nos chamou hoje para um encontro para nos abraçar para nos dar força para mais uma semana que começa resta-nos apenas acolher a iniciativa de Deus de nos perdoar nas relações humanas é muito comum que às vezes a gente se fecha há aqueles que dizem se falar comigo eu falo mas eu tomar a iniciativa não com Deus ele toma a iniciativa ele chama ele procura Jesus disse o filho do homem não veio condenar mas veio procurar e salvar quem estava perdido acolhendo o perdão de Deus nós reconhecemos a nossa fraqueza cantando Senhor que vinheste salvar os corações arrependidos e daí e daí e daí e daí Piedade, piedade, piedade de nós Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Pai Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus no mais alto dos céus E paz na terra aos homens por ele amados Nós vamos cantar glória ao Senhor nosso Deus Pedindo paz pra todos nós Glória a Deus nas alturas Glória a Deus no mais alto dos céus Glória a Deus na terra aos homens por ele amados Glória a Deus na terra aos homens por ele amados Glória a Deus na terra aos homens por ele amados Glória a Deus na terra aos homens por ele amados 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 de Deus que tiras o pecado do mundo e de piedade pois que estás na direita do Pai e de piedade pois que tiras o pecado do mundo e de piedade acolhei a nossa suprimidade glória glória a Deus nas alturas oh glória e a nós a sua paz glória glória a Deus nas alturas oh glória e a nós a sua paz só pois sois o som do Senhor o Altíssimo só pois Jesus Cristo pois vivo e o Pai e a sua glória glória a Deus nas alturas oh glória glória a Deus e a nós a sua paz glória a Deus glória a Deus nas alturas oh glória e a nós a sua paz oremos Deus eterno e todo poderoso dirigir a nossa vida segundo o vosso amor para que possamos em nome do vosso filho frutificar em boas obras por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém sentados a liturgia da palavra nos diz que Jesus hoje ele inicia sua missão proclamando a conversão e anunciando o reino de Deus a proposta do reino elimina as trevas que oprimem a sociedade e promove a superação de todas as divisões leitura do profeta Isaías no tempo passado o Senhor humilhou a terra de Zablon e a terra de Nefetari mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar do além Jordão e da Galiléia das nações o povo que andava na escuridão viu uma grande luz para os que habitavam na sombra da morte uma luz resplandeceu fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade todos se ergozijam em sua presença com alegres serfeiros na colheita ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos pois o julgo que oprimia o povo a carga sobre os ombros o orgulho dos fiscais tu as abateste como na jornada de Madian palavra do Senhor graças a Deus o Senhor é minha luz e salvação o Senhor é a proteção da minha vida o Senhor é minha luz e salvação o Senhor o Senhor é a proteção da minha vida o Senhor é minha luz e salvação de quem eu terei medo o Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu tremerei o Senhor o Senhor é minha luz e salvação o Senhor é a proteção da minha vida ao Senhor ao Senhor eu peço apenas uma coisa e só isto que eu desejo habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida o Senhor é minha luz e salvação o Senhor é a proteção da minha vida sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes espera no Senhor e tem coragem espera no Senhor o Senhor é minha luz e salvação o Senhor é a proteção da minha vida o Senhor é minha luz e salvação o Senhor é a proteção da minha vida leitura da primeira carta de São Paulo aos corintios irmãos eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo a que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós pelo contrário sede bem unidos e concordes no pensar e no falar com efeito pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito meus irmãos que está havendo os contenda entre vós digo isso porque cada um de vós afirma eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo ou eu sou de Cefas ou eu sou de Cristo será que Cristo está dividido acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós ou é o nome de Paulo que foste batizado de fato Cristo não me enviou para batizar mas para pregar a boa nova da salvação sem me valer dos recursos da oratória para não privar a cruz de Cristo da sua própria força palavra do Senhor graças a Deus e nessa alegria de sermos chamados por Jesus fiquemos em pé e acolhemos a sua palavra no Santo Evangelho aleluia 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 Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra vai minha vida transformar Luz para o meu caminho, verdade e vida Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Ao saber que João tinha sido preso Jesus voltou para a Galiléia Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum Que fica às margens do Mar da Galiléia No território de Zabulon e Neftali Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon Terra de Neftali, caminho do mar Região do outro lado do Rio Jordão Galileia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte Brilhou uma luz Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo Convertei-vos Porque o reino dos céus está próximo Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia Viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar Pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me E eu farei de vós pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu Consertando as redes Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram Jesus andava por toda a Galiléia Ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença e enfermidade do povo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Podemos sentar Queridos irmãos e irmãs Presentes aqui no Santuário da Sagrada Família Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco Através do canal AmazonSat de televisão No início desta manhã reunidos em oração O Senhor nos chama a atenção para aspectos Importantes da nossa caminhada Nesse processo que nós estamos fazendo de santificação A igreja diz Que desde que Cristo se encarnou Ele mostrou o homem ao próprio homem E lhe indicou a sua mais bela vocação Que é a vocação para viver na graça E esta vocação ela resulta da vontade de Deus de querer viver conosco No evangelho de hoje O Senhor revela que a santidade não é uma coisa para o futuro A santidade é um processo É um estado de vida Que começa aqui Para isso o Senhor nos chama Agora a santidade é um processo Que exige de nossa parte Constantemente conversão Vimos no evangelho que Jesus Numa região considerada pagã Numa região da Galileia Enquanto estava ali ele vai anunciando E o anúncio de Jesus hoje é muito pequeno É apenas uma palavra que ele diz Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo de vós Que é o reino de Deus? O reino de Deus é a presença dele mesmo no nosso meio Ele estava dizendo Olha o tempo é diferente O tempo é novo porque nós estamos no tempo da graça No evangelho de Lucas ele disse O Espírito do Senhor está sobre mim Porque me ungiu com a unção para anunciar a boa nova aos pobres Para proclamar a liberdade aos cativos Para recuperar a vista dos cegos E para proclamar o tempo da graça do Senhor E o tempo da graça do Senhor começa com a sua presença no nosso meio Depois disso Enquanto caminha pela praia do mar da Galileia Ele vê dois homens que ele já conhecia Era Pedro, chamado Simão E o seu irmão André Por que que ele já o conhecia? João diz que uma vez Quando João Batista apontou para Jesus Dois dos seus discípulos Um deles era André Começaram a seguir Jesus Jesus parou, deu uma olhada para trás Diz, quem vocês estão procurando? Eles disseram O mestre, onde moras? Ele disse, vem ver E eles foram, diz o evangelho Que passaram um dia com ele Dentre aqueles que passaram um dia com ele Um era André Ao final do dia Quando André estava voltando Ele encontrou Simão, o seu irmão E ele apresentou-o para Jesus Naquele primeiro encontro Jesus, como que dizendo Muito prazer, Pedro Tu serás chamado pedra Naquele primeiro encontro Ele já disse isso Mas aquele primeiro encontro passou Como acontece nos nossos relacionamentos Alguém nos apresenta Uma pessoa Nós dizemos muito prazer Nós ficamos diante dele E depois cada um segue o seu caminho Hoje o encontro foi mais profundo Jesus já conhecia estes dois E hoje ele os vê À beira do mar da Galileia Depois de uma pescaria Então Jesus passa e os reconhece E aí diz Vamos, de fato Fazer uma opção mais radical Vinde, segui-me E eu farei de vós Pescadores de homens Eu farei de vós Ministros de um novo apostolado Eu farei de vós Discípulos e missionários De uma missão nova Que visa salvar Homens e mulheres Minha gente Jesus não precisava de ninguém não Para salvar o mundo Mas ele quis Livremente contar Com a colaboração de homens Que o ajudassem A converter outros homens Jesus não precisa de mim Para que o mundo seja bom Mas ele quis contar comigo E pediu Que eu fosse padre Para propagar o anúncio Da boa nova Jesus não precisa de você não Mas ele quer contar com você Porque ama Jesus quando Porque ama Ele conta conosco E o mundo ainda não é Um sinal visível do reino de Deus Porque ainda falta muita gente Colaborar com a construção deste reino Deus constrói o reino Mas ele só colabora Mas ele só constrói esse reino Onde a humanidade quer Ele não transforma Corações à força Ele não salva Família que não aceita ser salva Ele não salva Ser humano que não aceita ser salvo Ele só age Na nossa liberdade E a transformação da sociedade Só vai acontecer Quando depois da nossa prece Quando depois da nossa oração Nós entendermos Que a fé cristã Não é apenas uma profissão Não é apenas um credo Mas é um jeito de viver E passarmos a viver Conforme o evangelho que nós professamos Então nós nos tornaremos Como Pedro e André Pescadores de homens Porque os homens serão pescados Pelo exemplo que nós oferecemos Porque os homens serão arrastados Pela alegria que nós oferecemos para o mundo É nós os cristãos católicos Precisamos expressar muito mais A alegria de ser cristãos Porque é bom demais Um cristão que não sente alegria Por ser cristão É porque ainda não experimentou De fato A beleza de ser amado por Deus Nós somos amados demais Por ele Para vivemos tristes Papa Francisco disse Que o cristão não deve ter A cara de velório Nem mesmo estando no velório Ele disse que no dia a dia O cristão deve ter O rosto da alegria E quando se está no velório Deve ter o rosto da esperança É o jeito cristão de ser Devemos expressar isso para o mundo Para nós sermos de fato Pescadores de homens Que se deixam arrastar Pelo exemplo que nós oferecemos para eles Logo em seguida Jesus vê outros dois irmãos Os filhos de Zebedeu Que depois da pescaria Também estavam cuidando Quer ser verdadeiro seguidor do Senhor Então devemos viver como irmãos Tanto é Que os primeiros discípulos Que o Senhor os chamou Eram irmãos Talvez porque fosse mais fácil Caminhar unidos Na segunda leitura Da missa de hoje Paulo exorta a comunidade de Corinto A se unir Porque estava vivendo uma divisão Havia um amigo de Paulo Chamado Apolo Ele era habilidoso Nas palavras Ele era um cristão Colaborador da missão de Paulo E quando falava As pessoas ficavam Maravilhadas com ele Então alguns cristãos Começaram a dizer Eu só participo Se for Apolo Outros diziam Eu só participo Se for Paulo Outros diziam Quando Cefas Que é Pedro Vem aqui Aí eu participo Então a comunidade Foi criando discórdia E já não conseguia mais se unir Aí Paulo escreveu para eles Para chamar a atenção Com palavras duras O que é isso Que eu estou ouvindo dizer Alguns dizem Eu sou de Paulo Outros dizem Que sou de Apóstolo Que sou de Apolo Outros dizem Que eu sou de Cefas Será que nós não somos É todos de Cristo Ou Cristo está dividido Diz ele Minha gente No capítulo 17 Do Evangelho de São João Se você puder Ler este capítulo Ele é uma oração de Jesus Chamada oração sacerdotal Jesus reza Pai eu te dou graças Porque tu me destes estes E eu não perdi nenhum Agora eu estou indo Pai Consciente de que cumpri Minha missão Mas eu te peço Que eles sejam unidos Seja um como eu E tu somos um Para que o mundo creia Olha só Nós vamos fazer Com que o mundo creia Se nós vivermos unidos Tem muita gente Que não acredita em Cristo Por causa da desunião Dos cristãos Tem muita gente Que não acredita em Cristo Por causa da desunião Daqueles que dizem Seguirem em Cristo Seguir Cristo Hoje O mundo está dividido Tem gente querendo ir Para o céu Mandando os outros Para o inferno Hoje O Senhor nos chama A nós tomarmos Nas nossas mãos Alguém que está Do nosso lado E dizer Vamos fazer a caminhada Juntos Porque Cristo Não está dividido E nós não podemos Estar também Você pode ser Muito diferente De mim Você pode até Rezar diferente De mim Mas se nós De fato Fazemos a experiência Verdadeira de Deus Nós somos unidos Existe uma educação Chamada Educação cristã A educação cristã Nos leva a viver Unidos Seguido Seguindo Jesus Para ser pescadores De homens De homens E de mulheres Exige de nós Exige de nós O comprometimento De de fato Se apresentar Para o mundo Como nós sempre falamos Chamando-nos de Irmãos Irmãs E que nós Sejamos De fato Deus conceda A graça Que nós pedimos hoje Para a sua família Para a minha família Para a nossa igreja Para que nós Não sejamos Uma família Dividida Porque Cristo Não está dividido Deus abençoe a todos Naquele tempo Ele chamou Pedro Tiago João E André E hoje Ele chama Padre Amarildo Hoje ele chama O Rai Hoje ele chama O seu Felipe Hoje ele chama Dona Maria Hoje ele chama O seu Raimundo Hoje ele chama Andréia Hoje ele chama Cada um de nós Pelo nome Vinde E eu darei Alegria Para vocês Viverem bem Venham E eu darei Alegria Para vocês Viverem bem Esta semana Esta semana Que começa É o tempo Que o Senhor Nos dá Para que nós Sejamos felizes Vamos ser Eu tenho dito Todos os dias Eu me levanto E tomo a decisão De ser feliz Acolhamos A graça de Deus E sejamos felizes Não obstante Os desafios Que nós enfrentamos Sejamos felizes Porque ele Caminha conosco Deus abençoe a todos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Pedeceu 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 Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressustou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna, amém O Senhor fala conosco E o Senhor pede que nós falemos com Ele Ele sabe porque nós viemos a esta missa Mas Ele disse uma vez Pedi e vos será dado Batei e a porta vos será aberta Nós fazemos isto agora dizendo Sede Senhor nossa luz e salvação Sede Senhor nossa luz e salvação O povo que andava na escuridão Viu uma grande luz Dá-nos Senhor encontrar saídas Para os problemas do país e do mundo Vos pedimos Sede Senhor nossa luz e salvação Fizestes crescer a alegria E aumentastes a felicidade Aumentai constantemente a alegria E a felicidade do povo brasileiro Vos pedimos Sede Senhor nossa luz e salvação Sois a proteção de nossa vida Ajudai-nos ao longo do ano A caminhar sob a vossa benção E vossa proteção Vos pedimos Sede Senhor nossa luz e salvação Paulo nos pede que sejamos bem unidos E concordes no pensar e no falar Abençoai nossas comunidades Para que sejam unidas e solidárias Vos pedimos Sede Senhor nossa luz e salvação Chamar-te-nos a seguir Para tornar-nos pescadores de homens Continuai chamando pessoas generosas Para o serviço do vosso reino Vos pedimos Sede Senhor nossa luz e salvação Sede Senhor nossa luz e salvação O Padre ser um líder amoroso O Padre ser um líder amoroso Nós os pedimos Ó Pai Por Jesus Cristo vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Este é o momento de mais pura doação Sentemos-nos Ofertar a Deus o fruto do nosso trabalho Mas também nos ofertar a Ele Como doação, como gratidão Cantemos o canto das ofertas Vem o Senhor minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a Ti entregar Como oferta viva em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim O teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Senhor Pôs pra te adorar Pôs pra te adorar Pôs pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim o Teu querer Faça o que está em Teu coração E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado Estar ao Teu lado, Senhor Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos Para que sejam santificadas e nos tragam a salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação É justo e nos faz todos ser mais santos Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite Agradecendo com Cristo o vosso Filho, nosso irmão É Ele, o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que Ele fez naquela ceia derradeira Por isso é que estamos bem unidos Louvando e agradecendo com alegria Juntando a nossa voz, a voz dos anjos E a voz dos santos todos Para cantar a uma só voz Santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclama a vossa glória Rosana nas alturas Santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Bendito o que vem em nome do Senhor Rosana nas alturas Santo, santo Santo é o Senhor Santo, santo Santo é o Senhor Senhor nosso Deus Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo e falando conosco por Ele Mandai o vosso Espírito Santo A fim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Seando com os seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu Deu graças e o partiu E o entregou a seus discípulos dizendo Tomai todos Estão com os seus apóstolos Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Tudo isto é mistério da nossa fé Todas as vezes que comemos desse pão Todas as vezes que bebemos desse carne Dizemos Damos a Jesus Cristo E anunciamos Recordamos ó Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida E este vinho que nos salva e dá coragem Recebeu o Senhor a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e o sangue dele oferecidos O Espírito nos unha num só corpo Para sermos um só povo em seu amor Vazei de nós um só corpo e um só Espírito Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Lembrava Daí ao Santo Padre o Papa Francisco Ser bem firme na fé e na caridade E a Sérgio que é o Bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos nós entrar na vida eterna Com a Virgem Mãe de Deus e da igreja Os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade Aquelas pessoas que partiram do nosso meio Mas que continuam muito vivas dentro do nosso coração Marcadas com o sinal da fé Nós os pedimos, ó Pai Que abrindo vossos braços acolheios Que eles vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga E a nós que aqui neste santuário E em tantos lugares do Brasil por meio do AmazonSat Reunidos em oração Como povo santo e pecador Nós os pedimos dai-nos força Para construirmos juntos o vosso reino Que também é nosso Por Cristo Com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Uma vez uma casa estava pegando fogo E aí todo mundo foi uma correria Para sair de dentro da casa E aí saindo a mãe leva um filho O pai leva outro E quando eles chegam Cadê o menor? Pensava que a mãe tinha trazido A mãe pensava que o pai tinha trazido Ele tinha ficado E aí o pai escutou o filhinho Dizendo para o pai A fumaça Impedia a criança de ver o pai O pai disse Eu vou entrar nas lavaredas Mas eu vou lá buscar meu filho Mas ele estava aqui Ele tinha medo que ele caísse Então disse Filho se joga Que papai te pega Papai não estou te vendo Filho mais se joga Que papai te pega E ele se jogou E o pai o aparou Muitas vezes a nossa vida Está assim cheia de fumaça Não é? A gente não está vendo A gente não está vendo Nosso pai Nosso Deus Mas ele está dizendo Se joga Que papai te abraça Hoje também nós aqui Nos jogamos Confiantes Dizendo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha nosso Vosso reino E seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje Sempre a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Jesus Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Nós recebemos do altar do Senhor A missão de nos tornarmos Promotores da paz Esta paz Nós vamos transmitir para as pessoas Que nós encontrarmos Ao longo desta semana Cordeiro de Deus Que nós o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu sou digno de quem entra a isso A minha morada Mas dizei uma palavra E serei sal As pessoas que rezam conosco em casa Através da TV Nós pedimos Que faça essa oração conosco Dizendo assim Você que está em casa Que não vai comungar Sacramentalmente Diga Senhor Jesus Cristo Eu creio firmemente Que estás presente No Santíssimo Sacramento do altar Mas como agora Eu não posso receber-vos Sacramentalmente Vinde ao menos espiritualmente Ao meu coração E como se já Vos tivesse recebido Uno-me inteiramente A vós Não permitais Que de vós Jamais eu me afaste Amém E a nós que aqui estamos Que vamos comungar Que o corpo de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Esse é o momento de mais pura doação Jesus Se dá a cada um de nós Corpo e sangue Nos aproximemos Do banquete Pois ele está Servido para nós Ao receber o Senhor Tua presença sagrada Pra confirmar teu amor Faz de nós Tua morada Surge um sincero louvor Brota a semente plantada Faz-nos seguir teu caminho Sempre trilhar tua estrada Desamarrem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, orem como cantem Venham todos E renovem a esperança O Senhor O Filho de Deus Com o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade Um só ser Que pede a nós Sermos santos Dá-nos Jesus Teu poder De se doar Sem medidas Deixem que compreendamos Que este é o sentido Da vida Desamarrem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, orem, comam, cantem Venham todos E renovem a esperança O Senhor Ao recebermos Senhor Tua presença Sagrada Pra confirmar Teu amor Faz-nos Dós Tua morada Surge um sincero Louvor Brota a semente Plantada Faz-nos Seguir teu caminho Sempre trilhar Tua estrada Desamarrem as sandálias E descansem Este chão Este chão É terra santa Irmãos meus Venham, orem, comam, cantem Venham todos E renovem a esperança Do Senhor O Filho de Deus Com o Pai E o Espírito Santo Nesta trindade Um só ser Que pede a nós Sermos santos Dá-nos Jesus Teu poder De se doar Sem medidas Deixa que compreendamos Que este é o sentido Da vida Desamarrem as sandálias E descansem Este chão É terra santa Irmãos meus Venham 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 Ordem Como Cantem Venham Todos E renovem A esperança O Senhor Desamarrem As sandálias E descansem Este chão é terra santa, irmãos meus Venham, orem como encontrem Venham todos E renovem a esperança do Senhor Nós que recebemos Jesus Convido você a fechar seus olhos por alguns instantes Experimente essa presença do Senhor que agora está em você Silencia teu coração Tenta escutar a voz do Senhor Assim como escutou o Pedro, o Tiago Tenta escutar aquilo que o Senhor está a dizer para você neste momento Não tenhamos pressa em Mas somente silencia para escutar aquilo que o Senhor está a dizer para você Convite especial Deus faz, com certeza Nós vamos receber a bênção Oremos Oremos Concedei-nos Deus Todo-Poderoso Que tendo recebido a graça de uma nova vida Sempre nos gloriemos dos vossos dões Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Vamos dizer Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo No início desta semana No início desta semana Reunidos em oração Reunidos em oração Nós te pedimos a paz Nós te pedimos a paz Nós te pedimos a paz A sabedoria A sabedoria A força A força Para olhar o mundo Para olhar o mundo Com esperança Com esperança Com amor Com amor Queremos ser pacientes Compreensivos Compreensivos Sem condenação Queremos ver o bem Que existe em cada um Queremos ver o bem Que existe em cada um Cerra os nossos ouvidos De toda calúnia Cerra os nossos ouvidos De toda calúnia Guarda a nossa língua De toda maldade Guarda a nossa língua De toda maldade Que só de bênção Se encha a nossa vida Que só de bênção Se encha a nossa vida Que ao longo desta semana Nós sejamos tão alegres E felizes Nós sejamos tão alegres E felizes Que as pessoas Se aproximando de nós Que as pessoas Se aproximando de nós Sintam a tua presença Sintam a tua presença Amém Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor Seja a vossa força Dia 27 Amanhã Na paróquia Nossa Senhora Do Perpé Socorro Nós temos Aquela novena Que muita gente Já participa Se você não conhece Nós convidamos Às 19 horas Celebrar conosco amanhã Convidados pela mãe Para escutarem O Filho Jesus Ide em paz Bom domingo E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Nós vamos cantar A oração da família Você que está em casa Nos acompanhando A seguir Você fica com a Programação Mas continua na internet Também amanhã Você pode assistir Essa celebração Aqui de novo Nós vamos cantar A oração da família Que nenhuma família Comece qualquer De repente Que nenhuma família Termine por falta De amor Que o casal seja Um para o outro De corpos de mente E que nada no mundo Separe o casal sonhador Que nenhuma família Se abenhe debaixo da ponte Que ninguém interfira No ar e na vida Dos dois Que ninguém os ontem Já vivesse Em nenhum horizonte Eles vivam No onde e no hoje Em função de um depois Bem bonito Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Toda a vida Obrigado.